Eita menino, olha o rio aqui em Missão Velha Olha o rio aqui em Missão Velha, como é que está, transbordou foi tudo aqui Missão Velha, Ceará Olha aí, como é que está aí Aqui a ponte, olha aí Ai menino Eita menino, é só Deus mesmo, só Deus É água, é água, não é brincadeira não É o rio de Missão Velha Eita menino